Quando a maré está... Esquece ele, eu não quero saber de nada sobre o Hugo, tá? O Gael deve estar com aquele Miguel lá, não fala mais comigo, né? Com saudade de você, não dá mais pra viver Ai meu Deus, tomara que esse seu plano dê certo, meu filho Nesse mundo parece que não há... O Gael deve estar com aquele Miguel lá, não dá mais pra viver